Bom dia, meu nome é Guilherme Koubi e hoje eu vou apresentar um projeto com o qual o Paulo Nath e eu ganhamos o terceiro lugar na MOP, como a Ana Silmar já disse, e eu aposto que ele vai deixar vocês pelo menos um pouco mais sustentáveis de como vocês entraram aqui hoje. Atualmente, somos sustentáveis? Infelizmente não. De acordo com o WMO, que é a Organização Mundial de Metrologia, 2016 foi um recorde em emissões de gases de estufa como CO2. Se nós não começarmos a fazer algo a respeito disso, vamos pegar caro lá, lá no futuro. Portanto, meu objetivo é provar que é possível não só ter atitudes ecologicamente corretas, mas também ideias que podem ser postas em prática ecologicamente corretas também. Então, por que não unir o antigo com o novo? Por que não unir sustentabilidade com tecnologia e segurança? E além disso tudo, por que não inovar? Então, por que não aprimorar um projeto que você gosta bastante? Então, no meu caso, sou fascinado por bicicletas. Por que não criar uma bicicleta inovadora? Foi o meu caso. O projeto consiste basicamente de uma bicicleta feita de bambu, então ecológica, com LEDs e dínamo, portanto tecnológico também. E vale ressaltar que os LEDs promovem uma visibilidade, logo, segurança para o ciclista. Agora, alguns dados sobre o bambu, que foi a matéria-prima para o meu projeto, ele é altamente sustentável, altamente resistente, deve ser colhido em lua minguante, um fato muito interessante, quando a maior gravidade, então a água está presente nas raízes e não em seu caule, ele deve ser cozido, fazendo com que os açúcares presentes nele sejam cristalizados, já dando uma resistência prévia, no meu caso, para a confecção da bicicleta, ele deve ser invernizado no final do processo, protegendo do exterior. Agora, para a confecção da bicicleta, fiz um curso em Porto Alegre, onde eu justamente aprendi como fazer bicicletas de bambu. Portanto, posso dizer o quão importantes são as junções. As junções compostas por três materiais sustentáveis também, duas fibras, uma delas é o cânhamo, a outra é o sisal, e para dar liga, utilizei a resina vegetal, que é um poliuretano vegetal, que também é algo muito novo e muito mais sustentável do que a resina epóxi. As junções também formam os tais materiais compostos, uma vez que nós unimos o A com o B, tendo o C como produto, no caso, as junções. Os materiais compostos têm como característica o fato de serem leves e muito resistentes. Algumas fotos da confecção da bicicleta, à esquerda eu estou lixando os bambus, à direita estou aplicando a resina. À esquerda estou colocando os bambus já no gabarito, isso foi um processo anterior da confecção da bicicleta, e na direita a bicicleta depois de pronta. Bom, agora os LEDs. Os LEDs são controlados através de uma placa chamada NodeMCU SP8266, uma placa de programação, então nós fizemos todo um código, então essa placa, ela tem um shield Wi-Fi, isso possibilita que quando você conecta-se a essa rede gerada por ela, você consegue abrir um web app, que é como se fosse um aplicativo online, no qual você controla as três funções dos LEDs, piscando, desligado ou ligado. Isso, como já disse, gera uma visibilidade que é a palavra chave, então a bicicleta também é muito segura. Agora a parte final, mas não menos importante, é um dínamo, que tem como objetivo transformar a energia cinética, a energia do movimento da roda, em energia elétrica. Bom, nós desenvolvemos esse dínamo e o objetivo dele é carregar um celular. Então, imaginem um adulto indo para o trabalho, esqueceu de carregar o celular. Pronto, com a bike de bambu você consegue carregar seu celular indo para o trabalho também. E sustentavelmente também. Bom, como resultados, nós tivemos que é sim possível unir o antigo com o novo e mais ainda, que o pensar sustentável e o pensar tecnológico também é. Então, agora vejo vocês e se todos nós, todos nós pensarmos assim, vamos ter um mundo muito mais sustentável e muito melhor. Obrigado.